Fala rapaziada, beleza? Vou trazer uma dica para vocês aí De pintura Que o canal trata de pintura Mas uma De repintura também Nós estamos fazendo aqui uma repintura Mas uma pintura nova Que foi aplicada mais seguro aqui na parede Beleza? Seguinte Você tem uma primeira demão de tinta na parede Se você quiser Manter um acabamento sempre fino Antes de entrar Com uma segunda demão O que você pode fazer? Pegar a tua lixadeira aí Com a girafa Pegar uma lixa que você achar que Dá para aproveitar Você está acostumado a lidar com um tipo de lixo Então fazer o que? Por mais que a gente passe o rolo Repassa Estica bem a tinta Ela dá uma Ela fica com um aspecto um pouquinho de Áspero, né? Então o que a gente faz antes? Entre ter mãos Para um serviço ficar filé Você pega Liga a lixa dele E olha Olha o brilho que está Na construção civil Na nossa linguagem do pintor É o famoso dar uma fosqueada Mas na real Se você for olhar aqui Está vendo? Ela puxou até um brilho Ela puliu, né? A parede Senta com a tinta aqui Agora Legal Na fosca ela puxa brilho É Ela faz a inversão Olha que loucura Na fosca Ela puxou um brilho aqui Está vendo? No acetinado No semibrilho Que já é uma tinta Que já vem com brilho Tem um poder alto de resina Ela faz a inversão Ela realmente fica fosca É a linguagem Fosca é a parede Vai derrubar pedra Derrubar pedra É mais quando vai derrubar A areia do Do revoco E aqui vamos seguir, né? Como vocês já viram nos vídeos anteriores Ainda Sobre a loja O gesto está falando Seja queimado Deixa eu pedir para ele uma dica O que eu fiz aqui visual? Bem calmo Vou trabalhar com Tons Diferentes 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 de cores Tem azul Tem amarelo Tem um tom de azul Meio cinza Puxando cinza Olha a demarcação da linha aqui Está vendo? Eu quero deixar A divisão Eu colo aí Vou pegar a fita aqui Vou mostrar mais ou menos O que eu fiz, tá? Uma coisa bem simples Já tem vídeo no canal aí Como faço? Por exemplo Colei a fita Eu tenho duas opções aqui Se aqui for branco Por exemplo Eu posso pincelar com a tinta Puxar Eu posso dar um dedinho de massa Se for área externa Você pode passar até a preveia mesmo Correr uma esponjinha É... Passar um tom de úmido, né? Se for área externa Eu recomendo você usar Uma massinha aqui Para quê? Para vedar aqui Fazer a vedação E a tinta não Basar por baixo A famosa babada, né? Não babar E na hora que você puxar a fita A linha ficar perfeita, tá? Então Tem pessoas que podem usar tinta Né? A própria tinta Por exemplo Se eu fosse querer fazer aqui A mesma A divisão Para não basar aqui Eu teria que usar esse tom de amarelo Eu teria que passar aqui, ó Aí depois Eu entrar com esse tom Mas aí fica muito mais difícil Eu bater o amarelo cozinho Para depois entrar Então eu prefiro o quê? Ou até o branco também Prefiro pegar Pegar Passei um dedinho de massa acrílica aqui Passei a esponjinha Úmia Tirei o excesso Já está seco Já estou até com a tinta diluída E eu vou entrar Com a Com a tinta Vou fazer uma amostra para vocês Aqui, ó Chega ali Pega aqui o tamanho de massa Já estou com a tinta da cor aí Que vai ser usada ali Então o vídeo de duas vezes Com você, três vezes Aqui é o objeto verdadeiro Dá uma pausada aí Aí pessoal Peguei um rolinho aqui, ó Bem simples Pode fazer com um rolinho de espuma aí também Peguei um rolinho para não deixar marco É bem aqui, ó Ó Tá vendo? Entre as fitas e a parede Então, ó Você pode também pegar o pincel direto Dá aquela recortada Recortada e bem com o rolo grande também Não tem problema Exemplo Feito isso Feito isso depois Vou dar um exemplo aqui, velho Vou tirar uma fita porque não vai dar tempo de secar no vídeo Não quero editar Aí você vê aí, ó Puxa, entendeu? Ó Aonde tá branco Pode ter certeza que é onde eu vou completar com o amarelo Ele vai encaixar aqui, entendeu? Você viu uma partezinha branca ali É o alinhamento Da onde vai me sobrar espaço para fazer o amarelo Então, eu vou puxar a minha linha Vou matar o meu azul Depois quando eu for fazer o amarelo Eu faço o mesmo trabalho aqui, remonto Só que eu não vou deixar a fita por muito tempo, entendeu? Para não ter problema talvez dela descascar Vou trabalhar com ela rápido Cara, quem gosta de fazer no punho vai-se embora É, eu prefiro estar no rovinho Para mim é mais rápido Na fita Na fita aqui, para mim é mais rápido Agora aproveitar a oportunidade Já pegar uma dica do Jefferson aí Por que você está usando essa celuloide pessoal Que faz seleno de limar? Então rapaziada, a dica aí, ó Você pintor aí, amigo pintor Tem vontade de ter aquela trapezodal Aquela retangular Tem muito lugar no Brasil que não chega Demora para chegar, né? Pessoal do Nordeste carente de ferramenta Isso aqui é uma celuloide comum Tem em toda loja de tinta Tem essa celuloide aqui, ó Fazer a aplicação do cimento queimado Aqui eu estou fazendo a aplicação daquele estilo Mais pintadinha, oncinha, né? Manchas pequenas E um estilo mais uniforme Então com ela aqui, ó Flexível A flexibilidade dela Me proporciona um acabamento bacana Se tiver alguma ondulação Ela consegue preencher legal E a flexibilidade, agilidade na aplicação, né? Fácil Fazer uma demonstraçãozinha rápida Bem aqui, ó Ó Rápido E prático O acabamento fica cheio de bola Então é só de que Espatulinha de celuloide Aí, ó De plástico Serve muito bem Fazer um efeito de cimento queimado Beleza? Estamos pronto Então vamos lá, pessoal Vamos dar cimento aqui, ó Já fosse queimado a paleta Correto? Fosse queimado ela Na real Tinha um efeito Aqui já estava pronto O que que eu venho agora? Do lado É, ó É, ó Agora vamos ver queimado a tintinha Tá? Vou pro farmacílio Ó Tô usando força aqui da... Fosquinha 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 Estát quínense Ou É, ó Estát�� Não In versions ou conform Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.